Páscoa é alegria, Páscoa é todo dia, sorrir para a vida, sorrir para o outro e dizer Feliz Páscoa pra mim e pra você Feliz Páscoa, celebre a vida Páscoa é renovação, transformação, um movimento de amor e união Entre mim e você e todos que querem a paz pra valer Páscoa é alegria, Páscoa é todo dia, sorrir para a vida, sorrir para o outro e dizer Feliz Páscoa pra mim e pra você Páscoa é renovação, transformação, um movimento de amor e união Entre mim e você e todos que querem a paz pra valer Páscoa é alegria, Páscoa é todo dia, sorrir para a vida, sorrir para o outro e dizer Feliz Páscoa é alegria, Páscoa é todo dia, sorrir para a vida, sorrir para o outro e dizer Feliz Páscoa é alegria, Páscoa é todo dia, sorrir para a vida, sorrir para o outro e dizer Feliz Páscoa é todo dia, sorrir para a vida, sorrir para a vida, sorrir para a vida, sorrir para o outro e dizer Feliz Páscoa é todo dia, sorrir para a vida, 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 sor